Galera, no vídeo de hoje iremos dar continuidade a segundo episódio de OMS Que é Off-Road Mechanic Simulator, beleza? Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal e vambora rapaziada Estamos aqui, né, na nossa oficina maravilhosa com aquela musiquinha maneira Deixa eu ver se dá pra trocar a musiquinha aqui Essa musiquinha não tá dando copyright, então eu tô maravilhado com isso Ó, tem uns musicão maneiro E nós no último episódio, se você não viu o último episódio, vou tá deixando no cardzinho lá do outro lado pra vocês, beleza? E assim, manos, nós estamos com um Prado aqui, diz a galera aí nos comentários que era um Prado E temos uma lista de tarefas para ser feita Temos que trocar os discos de travão, o braço de controle do superior traseiro e o diferencial traseiro Olha que doideira, mano, eu tô doido querendo abrir as outras coisas Essa daqui é a nossa Nissan, tá ligado? Que nós estamos passando aí, fazendo algumas competições com ela, entendeu? E assim, tá bacana Daqui a pouco eu faço mais alguns upgrades nela, pra deixar ela mais mais Vamos que vamos, rapaziada Vamos mexer no carro do cliente, então, aqui Já vamos levantar É, rapaziada Vamos lá, temos que reparar a Ground Toyota Ground Correr Aqui é o que tá escrito Vamos lá, vamos tirar aqui Tirar os parafudos Eu não sei porque que eu tô tirando a dianteira, sendo que é a traseira É isso aí, meu parceiro, vamos lá Microsoft, mano, na oficina, ele se dá muito bem Ele se dá muito bem Vamos embora Já tirei aqui o pneu Porque nós temos que tirar os dois Os dois freios de mão Os dois freios, quer dizer Beleza Mais um parafudo retirado com sucesso Vamos tirar aqui também Show de bola, mano Tiramos tudo Agora nós temos que tirar o diferencial Eita, vamos ter que tirar tudo isso aqui, mano Vamos tirar as molas O diferencial tá todo vacalhado Você tá maluco Tá sujão, mano O jão Olha, eu tenho que tirar o parafuso E a porca Beleza A bieleta, temos uma bieleta aqui Temos uma barra aqui de estabilidade Tá, vamos tirar aqui Beleza Tiramos ali Vamos tirar também Essa barra aqui Tirar o disco Ó, tem que tirar o semi-eixo Tá dentro do diferencial Literalmente, rapaziada Que maneiro Deixa eu ver se eu tenho um semi-eixo aqui também Essa parte aqui não tinha no carro mecânico comum não Tinha, mas ele vinha aqui meio que sorto Vamos tirar o diferencial aqui Aí, meu, você Ela tem que tirar as porcas também Tiramos Agora, vamos ver se eu acho que eu vou ter que comprar, hein, mano Tiramos a parte diferencial toda ali Eu achei interessante, mano Que caso você não queira procurar a peça É só você clicar aqui em cima Onde eu estou, ó Filtrar para o modelo do carro Você clica Tudo do modelo do carro já vai aparecer Temos que comprar discos de travão Dois discos Comprei Temos que comprar também Braço de controle superior Vamos dar uma olhada na suspensão Braço de controle superior Braço de controle superior Temos que comprar os dois Vamos lá Também temos que comprar Um original diferencial traseiro Ó, diferencial original traseiro Já gastamos uma nota Para arrumar o carro do cliente aqui, meu parceiro Reparar Vamos colocar tudo, então É, rapaziada Estamos aqui instalando as paradas E está ficando bom, hein Estou instalando aqui a barra A barra de protetor superior A controle superior traseira Vamos colocar aqui o restante Amortecedor Vamos colocar os trancinhos aqui Para voltar a funcionar Partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, galera Acabei de concluir ali E agora nós vamos ter que fazer um test drive Ó, que doideira Vamos fazer um test drive, então Onde que a gente faz o test drive? Banho de lama Vamos lá É ela mesmo Vai ser ela mesmo Meu Deus do céu Vou pegar o carro dos outros, mano Vou pegar o carro dos outros, mano Para fazer test drive Vou quebrar o diferencial Que eu acabei de colocar A certeza Nossa senhora Vai dar muito ruim Aqui estamos nós Vamos ligar, então, né Ligou Freio de mão Mano, está chovendo, tá Vambora Ha Aqui não vai subir Aê Ajuda, moço Vixe, mano Que lama é essa, doido Vai Isso Já desbloquei tudo ali Agora está subindo Nossa senhora Eu vou quebrar É tudo o carro do cara aqui Isso aqui não é test drive, não Isso é Rapaz Onde é que eu vou? Para lá Tem que olhar quantos graus está o diferencial Isso Ó, está indo, hein Pera aí Deixa eu desbloquear aqui de novo Isso Deixar só um lado só Vambora, vambora Essa aqui está tranquila Deixa eu pegar a lanterna aqui, né Pelo menos até agora ela está tranquila Vamos lá Meu Deus Isso aqui não é test drive, não, meu parceiro Isso aqui é para quebrar Acabar de quebrar E eu ter que consertar de novo Vou ter que passar na água Isso mesmo, velho Meu Deus Vou blocar tudo aqui É que lava Eita Foi, subiu, subiu Subiu de ladinho E subiu Caramba Essa aqui é boa Não é ruim não Onde é que eu estou indo, velho Você está maluco Vai, galera Ó Temperatura Subiu do negócio ali, velho Ué, mas se eu não bloco Não sai É, mano Aqui deu ruim Tá Vamos colocar o macaco aqui Aê, passou Só não posso ficar muito tempo aqui Vou deixar o macaco lá, vai Vou deixar o macaco lá Porque se eu parar com esse carro aqui É capaz dele afundar de novo Vambora Mano, isso aqui é muito surreal, velho Aê, deu bom Nossa, ainda bem que acabou Quase que eu não dei conta, hein Quase que eu não dei conta, rapaziada Você está maluco Seis minutos Ganhei mil contos Eu acabei com o carro do cara Vou ter que consertar tudo de novo Vou ter que lavar Para limpar Para passar para ele Não sei o que eu vou fazer Dessa minha vida Ó, é verificar os danos Modificar o carro Ó, tem um botãozinho aqui Tudo, ó 84% Uai Eu acabei de comprar O diferencial Já está 84% Que viagem que é essa, meu parceiro Vamos levar para lavar Lá, vai Espera aí que meu carro está ali, né Vou botar meu carro aqui Aê Meu Deus, mano Vamos lavar, né Deixar daquele jeito Checo e útil Vai, galera Eu estava lavando esse trem aqui Agora que eu estou vendo Olha ali Por que nós não lavamos aqui Com aquele ali Sacanagem Olha aí, o bote daqui, ó Dá para lavar a sujeira toda, eu acho Ou não Não, rapaziada Sabia que dá para lavar Desse jeito aqui, não Tchau! 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 beleza rapaziada acabamos de mexer com o bicho e vamos finalizar a ordem de serviço ordem finalizada abriu outro e-mail Patrick aqui tem uma pequena proposta Patrick aqui tem uma pequena proposição para si sei que já deve conhecer um pouco a floresta por isso pensei talvez conseguisse resolver um problema no mês passado emprestei um carro ao switch é o garoto do rancheiro que queria apanhar os cocumelos o cara queria pegar os cocumelos com o carro do cara não sei o que eram os cocumelos mas procurei o rapaz durante a semana e ainda não encontramos o carro tinha uma barba como um homem das cavernas e não queria falar finalmente admitiu deixado o carro numa caverna mas não conseguiu dizer em qual delas eu sou demasiado eu sou demasiado velho para tais aventuras mas você consegue encontrar o meu velho Mitsubishi pode ficar com ele comprei recentemente o carro mais confortável esse caramba vamos lá então vamos atrás do veículo perdido já comecei a gostar disso aqui meu parceiro vamos atrás do veículo perdido onde que é floresta passagem é começa a conduzir o veículo caramba mano eu vou ter que achar um carro abandonado passagem floresta passagem concreta eu quero saber onde que ele falou no e-mail que é peraí deve conhecer um pouco a floresta sei que já deve conhecer um pouco a floresta por isso pensei que talvez conseguisse resolver o problema ele admitiu ter deixado numa caverna rapaziada então a gente vai eu vou nessa terceira que abriu aqui primeiro vou comprar alguns equipamentos para gente procurar esse carro abandonado agora eu gostei do jogo hahaha quer dizer eu já tava gostando mas agora ficou mais interessante ainda vamos achar um abandonado rapaziada isso é muito interessante deixa seu joinha vamos lá vamos lá eu já vou comprar aqui uma um dois macacos eu deixei os macacos lá vou comprar mais uns uns quatro cintos irmão eu vou comprar muito mais serão porque eu não sei o que a gente pode o que pode esperar pelo caminho certo outra coisa vou equipar ele com esta carroceria aqui ó dois mil e pouco e a gente vai explorar né mano a gente não pode explorar sem nada assim vamos lá carroceria motão 4.56 pressione para modificar o motor reparação básica reparação completa motor 4.5 anos 6 caneco não é isso que eu quero desmontar mano eu peguei um negócio carroceria ali que é para ele mas eu não sei como é que eu coloco ah tá é um conjunto tune eu peguei um conjunto tune para ele certo então peraí tô fazendo um rastreamento aqui para ver como é que tá para gente procurar tá 73 por cento os eixos e o restante tá tudo noventa por cento tá bom agora eu queria arrumar um jeito de colocar os acessórios ah tá eu acho que é aqui que eu coloco ah é aqui ou não é é para barro ó comprei o kit todo parceiro deixar o bicho reforçado aqui que eu vou colocar o bicho reforçado aqui que eu vou colocar o bicho reforçado aqui é isso esse aqui é o grandão e esse aqui é o grandão ah moleque olha como é que nós estamos chunando o negócio para a expedição né mano para a expedição beleza esse aqui eu não tenho como trocar não beleza tá bonita agora em a bonita eu queria trocar era a cor desse negócio é que eu posso trocar não aqui ó tem alguma coisa aqui ó eu acho que a pintura ainda não abriu para gente não rapaziada vou ver garagem armazém chip oficina só lava jato é isso mesmo vamos lá mano vamos para a expedição já comprei tudo que a gente podia eu vou tentar ir nessa daqui ó um tradicional corrida do terreno de chegar a linha de chegado mais rápido possível siga as pistas e encontre aqui ó patrick perdeu o seu carro na floresta veículo perdido vamos lá vamos para cima desse veículo a proteção eu não tenho proteção em mano eu não peguei o seguro de vida aí é sacanagem macaco um macaco só peguei três cinta um macaco e vamos para a expedição procurar esse carro abandonado partiu já estamos aqui aqui falou que fica do lado de uma de uma caverna do lado de uma caverna no e tem luz agora aí e sigam em tinelar aí do carro e encontrar uma caverna aí eu tenho que sair do carro encontrar uma caverna aí achei que dava para ir para o carro eu vou fazer o seguinte puxar o freio de mão não tem gasolina pô desliga o carro isso sair do carro vamos catar um carro abandonado esse lugar se é danado para ter carro para ter caverna tá falando que eu não posso sair do lugar deixa eu ver do lado de cá se eu posso volte ao bom caminho é mano eu acho que a gente vai ter que procurar eu acho eu achei que dava para procurar sim mas não dá então bora na manhã e o carro tá como deixamos o carro pesadão pra ser cuidado Patrick perdeu Patrick perdeu seu carro na floresta Patrick né e como o português da galera aí diga suas pistas de encontro bora mano nosso Nissanzinho tá é bom esse aqui nos herdou da avó não foi ó ó bichão indo de lado pera aí que eu vou travar tudo aqui pra gente subir em paz isso eles viram algum caramba velho quebrar o carro tudo aqui tem que ficar olhando mano pra ver se a gente não acha uma caverna hein tem que ficar olhando mano pra ver se a gente não acha uma caverna hein mas era só assim pra gente subir mano uai achei que era aqui pô eu achei que era aqui é uma caverna não é um estabelecimento vamos lá vamos tentar procurar esse negócio aí será que eu não tenho que procurar será que é só eu passar a a tarefa aqui que a gente acha alguma coisa do tipo vamos lá ver tô desgastando o diferencial mano mas pelo menos eu tô gastando os dois mas pra eu procurar um carro novo compensa né rapaziada o que que vocês acham deixa aí nos comentários vamos lá vamos lá tô vendo caverna por aqui não doido você viu caverna aí você... você me fala ó ó a caverna lá doido ó que isso mano achamos o carangão abandonado olha aquilo ali velho achamos o bruto nossa nossa velho é uma pajeira é olha achamos o carro mano achamos o carro hahaha deixa eu tirar as thumb aqui achamos... era pra tá mais abandonado que esse aí não era não nossa nossa senhora que lamaceira ó você encontrou o que nós fez durabilidade nenhuma peça danificada o carro tá zero mano o cara deu pra nós o carro zero eu achei que a gente ia guinchar ele fazer alguma coisa mas tá valendo gostei demais isso aqui vamos ver o que que quer que faz isso aí ó olá petrick aqui tem uma pequena não essa aqui ó ah tá terminado eu terminar beleza o que que rola agora parabéns mike você atingiu o nível 4 e ganhei mais alguma coisa ah agora obrigado por jogar off road mechanic no prólogo não a versão completa do off road vão ter 6 veículos 5 tipos de ordem e muitos outros map dos adicionais do deserto floresta todas as 50 competições e é isso mano o jogo acaba aqui ou que dó tá disponível na steam que 2 2023 então se você gostou do off road mechanic simulator já adicione a sua lista e tamo junto rapaziada eu gostei demais tá gratuito e aproveita e joga esse prólogo muito obrigado a todos que ficaram até aqui fiquem com Deus até a próxima e falou oh oh e aí oh oh Obrigado.